BATIDANDO MELODY Não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Entendi que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde amor Não se nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Você não nega pra nós dois E nem tenta me iludir, enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava, delirava Percebi que amava Mas a melhor forma de curar É dizer adeus BANDA BATIDANDO MELODY BATIDANDO MELODY SUCESSO E amei quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo lindo Até recordar Mas um dia se passou E a solidão Me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Sei que não pode Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Entendi que o nosso amor Nunca aconteceu Isso me confunde amor Não se nega pra você Não se nega pra você Vai negar pro nosso amor Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Não nega pra nós dois E nem tenta Me iludir Enganar Eu vi no seu olhar Enquanto Te amava Delirava Percebi que amava Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Por que não podíamos Em contato Eu vejo Mas a melhor forma de curar A melhor forma de curar É a melhor forma de curar